Vamos, vamos viver, nesse mundo são os aleis Onde o crime é rei e a adrenalina é lei Aqui é o Vagoal, o Fred e o Paulinho Juntos na estrada, seguindo o destino Na capital, onde o sol queima forte Vagoal, o Peu, o mestre da sorte O seu skyline é entre que tem costa Voa sem parar e a polícia na cola Sem conseguir alcançar Vamos, vamos viver, nesse mundo somos os aleis Onde o crime é rei e a adrenalina é lei Aqui é o Vagoal, o Fred e o Paulinho Juntos na estrada, seguindo o destino Fred, sempre disposto, no porta-mala se encaixa Com sorriso no rosto, na vento ele se abraça Aqui é o Paulo, grita maluco no volante Causando confusão, mas sempre seguindo adiante Acabou o freio, carai, o grito ecoa na pista Mas com destreza e astúcia escapam da cilada Amigos e irmãos numa jornada sem fim Desafiando o destino com coragem até o fim Vamos viver, nesse mundo somos os aleis Onde o crime é rei e a adrenalina é lei Aqui é o Vagoal, o Fred e o Paulinho Juntos na estrada, seguindo o destino Então vamos viver, porque aqui é o crime Não o creme, com esse truque da fuga Pé nas PM Cabo Felema, na pista vira danada Do Pagoal